Som, som, o Reboletion, o Reboletion, som, Reboletion Qual a expectativa de hoje à noite? A causa de leite, né, amor? Bom, é, viemos lá de boca até aqui, pegamos chuva no caminho, escuta a bola de sabão Hey, we're here at the Miami Brazilian Day Festival 2010 Uh, what's your name? Jorge What are you... Marico What are you expecting for tonight? I'm expecting mucho salsa, mucho samba, mucho... Reboletion, som, Reboletion, o Reboletion, som, Reboletion Thank you so much Qual é o seu nome? Lilia Lilia Qual é a sua música preferida de Claudinha Leite? Todas Estamos aqui no Brazilian Day, Miami, 2010 Estamos aqui com a minha amiga, qual é o seu nome? Ana Ana, qual é a atração mais esperada da noite pra você essa noite? Claudinha Leite E pra você, como é morar nos Estados Unidos? Qual é a reação de você morar aqui? O que você sente? O que fez você vir morar aqui? Primeiro lugar, a necessidade, né, mas eu gosto muito de morar aqui, de muito difícil saudade da família, de filho, mas... Tá bom Tá ótimo Tá curtindo o dia? Tô, muito Apesar de estar trabalhando e dar chuva, tô curtindo muito Muito obrigado Gabriel, o que você tá esperando pela noite hoje? Ah, eu tô esperando muita festa, sabe? Muita festa e muita curtição, pessoal festejando e tal Legal E agora aqui, ele quer mandar um recado pro Brasil, você quer mandar um recado pro Brasil, pra sua mãe? Eu quero mandar um recado pra minha mãe Mãe, te amo muito, não espero a hora de te ver novamente, mãe Mãe, te amo Valeu, obrigado Qual é o seu nome? Danilo Embaixadinha pra gente? Vamos fazer uma embaixadinha Estravada Mãe, me pede e joga tudo boa Eu quero ser feliz, antes de mais nada Estravada Mãe, me pede e joga tudo boa Estravada Mãe, me pede e joga tudo boa Com o Luciano Huck Apresentando a atração da noite Mais tarde, às 7h30 Claudinha Leite vai estar aqui diretamente com a galera Vamos sacudir Miami essa noite, galera Luciano Huck com vocês Sou um peixinho fora d'água sem você E não demore, volte logo, vem querer Sumiu porque Venha me ver Curtindo na chuva Brazilian Day Miami 2010 Nem chuva Nem temporal Nem nada Todo mundo quer curtir mesmo Luciano Huck e Claudinha Me livrei daquela vida tão vulgar Me fascinei de tudo que podia me pegar por mim atrás Quem tenta faz Eu ando muito afim de experimentar Perder o pé na jaca sem ter que me preocupar Eu quero mais, 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 mais Só Me lança, se acorde, avança Não pode parar Se lança, se joga, avança Se lança, se joga, avança Se lança, se lança, se lança Subiu, subiu, levanta, subiu Cláudia, Leite Carnaval, futebol Carnaval, futebol Carnaval, futebol Carnaval, futebol Carnaval, futebol Carnaval, futebol